Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E bom galera, na Numismática não dá pra parar, não dá pra dormir Os valores das moedas estão sempre sendo atualizados e que bom que isso acontece O novo valor da moeda da bandeira aí, catalogado, atinge R$ 1.400 E eu vou explicar pra vocês o motivo Antes eu vou só passar esse aviso pra vocês aqui que no nosso novo canal aqui no Youtube O canal Geração Snez, onde nós falamos sobre coleção de jogos Tá tendo vídeo toda semana, tá? Toda semana eu lanço um vídeo lá no novo canal E o último vídeo foi desse joguinho aí do Mario Bros vendido a R$ 600 mil em um leilão E eu trago todos os detalhes do leilão pra você, beleza? Bom, vamos lá, o novo catálogo de Bentes é esse aqui Eu já fiz um vídeo específico só pra esse catálogo Explicando, fazendo as considerações Na verdade ele é mais do que um catálogo, ele é um livro que tem a função também de um catálogo Então eu já fiz um vídeo só sobre ele, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha É como eu tô dizendo, cara, aqui no canal tem vídeo todo dia, né? Se você piscar, você vai perder conteúdo Então se inscreve no canal e ativa as notificações Pra toda vez que eu lançar um vídeo aqui, você receber a notificação, tá? E aí, vamos lá Primeiramente nós estamos falando de uma moeda da bandeira no estado flor de cunho, tá? Não estamos falando aí de uma moeda circulada E segundo, é uma moeda flor de cunho que tem uma inclinação de 270 graus, beleza? E aí também vai precisar desse aparelho aqui, que é o medidor angular Pra que você veja se a tua moeda da bandeira tem a inclinação a 270 graus Que é a moeda específica catalogada nesse novo catálogo de Bentes, tá? Então esse medidor, nesse vídeo que eu falei sobre o medidor Eu te explico como utilizar e assim por diante Então nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Se você não viu o vídeo sobre o medidor angular, dá uma olhadinha também no canal Eu tô dizendo, cara, tem vídeo aqui todo dia Você tem que ficar ligado aí, beleza? Então vamos lá Essa moeda da bandeira no estado flor de cunho Com a inclinação de 270 graus Está avaliado aí, galera, a 1.700 reais É um dinheiro bem significativo em uma única moeda do plano real E na minha opinião, pela dificuldade de se encontrar, vale a pena Pra quem gosta, pra quem coleciona esse tipo de defeito Então tá aqui a moedinha da bandeira Reverso inclinado a 270 graus Catalogada por Bentes aí Por 1.400 reais Lembrando que nós estamos falando de uma moeda flor de cunho, beleza? Flor de cunho Nunca esqueçamos que o estado de conservação da peça Conta muito pra sua valorização ou desvalorização, beleza? Então essas são as informações aí atualizadas em relação a essa pecinha Vale a pena ficar ligado, né? Ninguém quer perder aí mais de mil reais Por não observar as suas moedas Deixa no comentário a tua opinião sobre esse assunto, beleza? Deixa aí nos comentários a tua participação Não perde a oportunidade de ganhar prêmios bem significativos pra tua coleção No nosso sorteio comemorativo aos 70 mil inscritos aqui no canal Que está cada vez mais perto Pra você participar, basta você clicar aí no segundo link na descrição E fazer o teu cadastro no sorteio O primeiro prêmio é uma moeda da bandeira Uma das moedas mais procuradas e cobiçadas da atualidade Atingindo valores bem significativos no mercado O nosso segundo prêmio é um folder comemorativo dos 25 anos do plano real Na numismática completei Com a moedinha flor de cunho beija-flor E uma cédula flor de estampa De um real não mais circulante O nosso terceiro prêmio também é um folder comemorativo Em um outro modelo Também dos 25 anos do plano real Com a moedinha flor de cunho beija-flor E também uma cédula flor de estampa O nosso quarto prêmio É uma moeda oferecida pelo Collect Grand Ao nosso sorteio de 1818 De 960 réis Uma peça sem dúvida bem significativa Pra qualquer colecionador No nosso quinto prêmio Nós temos duas moedas flor de cunho beija-flor No blister aí dos 25 anos do plano real Oferecido ao nosso sorteio por Lúcia Moedas O nosso sexto prêmio é um álbum do Quartedola Pra você completar aquela coleção De 50 estados americanos Mais os parques e distritos federais Se você não conhece essa coleção americana Tem vídeo aqui no canal Pra você se informar Vale a pena você dar uma olhada E o nosso sétimo prêmio É o álbum do plano real De 1994 até 2024 Ou seja, o álbum tem espaço Pra moedas que ainda serão cunhadas Então não perde tempo Faz o teu cadastro no Collect Grand O sorteio tem a realização Do nosso canal Ciência Numismática Com o apoio do Collect Grand Valeu, eu te espero no próximo vídeo